e fala gurizada do canal a primeira pescaria e do ano filmada né essa vai ser a primeira filmada o que é pesado aqui eu fiz a uma só que minha câmera tava com problema eu não consegui filmar e aí essa vai ser a primeira filmada e onde a gente já tá começando logo aqui que tem essas corredeirinha ali ó vocês estão vendo o rodrigo já tá lá ó fominha e eu vou puxar o caiaque agora meu deus meu carvão vai molhar aqui vamos que vamos acompanha nós aí vai pegar a primeira ali corredeira lá vamos descer aqui ó aqui embaixo já perdi dourado aqui ó peguei um ali embaixo só que rapaz negócio que tá brabo gente tá cheio dá uma olhada tudo daquele nível ali ó então ó tudo amarrado atenção redobrado aqui porque o negócio aqui vai ser trash mas vai dar bom vai dar bom acompanha nós aí é e aí e aí e aí e aí e aí e aí na gopro aí é facinho olhar e ver né só vai descer isso aqui pra vocês verem moleque cara do céu a ver maria loucura vou dar uma parada aqui eu vou dar uma arremessa aqui né tinha um douradinho aqui na mão abraçar ele agora e se não tiver peixe vai ter aventura não posso cair pra cá tá pego aqui é nervoso bravo bravo ok ok Tá bravo e lá vamos nós e lá vamos nós a virar nada tomara né E aí tá porra tá forte negocinho a marca Passei em cima do quebra-modo ali, tanto lugar que vou passar Poderia passar mais de boa aqui ó Passou bem mais de boa aqui ó Eita pega essa tá, essa tá mais nervosinha hein Vamo lá, chegou eu vou me ajeitar aqui Olha de boa, olha de boa De boa o caramba O negócio vai sumindo pra dentro com uma pedra ali né Vocês escutou o barulho aí Olha uma pedra monstra ali Uma pedrinha monstra Aqui não era onde a gente descia do caiaque? Não 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 achei que aqui é onde a gente descia do caiaque Aqui tá o crime hein Ó Não é louco Ô cabeleira Erro de gravação Acontece né Acontece né Acontece nos melhores famílias Tá zoando Nossa senhora Onde o Rodrigo desceu que é louco Pra botar essas varinhas pra dentro Ah Vamo lá Vamo lá Uh Uh O negócio é sinistro aqui Ah Ah O bicho é brabo Uh É louco E aí Quero ver pra nós descer isso aqui agora Vou lá fazer um reconhecimento do local Pai Não vou encarar isso aí não Vou descer lá pelo canto Sai fora Vou lá perto pra ver Você é louco Não, 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 não Não tô Batendo com a cabeça nas pedras ainda Meu Deus do céu Não vou nada Olha aí Sabe Apesar que ali eu acho que dá Ah Rapaz E agora Vou ou não vou Ô Dá uma olhada ali ó Será que ali dá no meio? É porque tá Tem um quebra-mola ali Rapaz Tá bravo ali hein Vamo ver Mais de perto Vou olhar ali, peraí Ah rapaz Vai dar não hein Borracha Não Ah, dá, talvez dá Mas não sei se Se sobrevive Hã? Talvez dá, não sei se sobrevive Vamo ali ó Naquele canto ali Ali nós desce do caiaque na pedra ali ó Vou pescar Pra desestressar Agora tem isso aí pela frente pra passar Ai 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 Mamãe Socorro Vai, pega o caiaque, pega o caiaque Não pode deixar meu remo cair daqui Beleza Meu Deus Jesus amado Tem a minha corda aqui que eu vou usá-la Mas aqui tá muito fundo aqui ó Não dá nem pra pisar Vocês devem estar falando, porque que não pisa tendo a água? Porque tá fundo pra caramba Ai 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 Pra quem não sabe pra que que serve isso aqui é pra isso ó Brinco Bora Bora Apesar que lá eu acho que dava pra descer Mas eu não tô com coragem Porque eu sei que tem uma Ó lá ó, uma pedra monstra ali no meio E eu ia pegar de frente com ela Bem ali ó Eu sei porque eu já vi isso aqui mais baixo Mas eu não meia Eu vou ficar rolando Ai, meu Deus! E bagulho, meu Deus! Se escapar a cordinha aqui, moeou. Vou ficar sem caiaque. Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Nossa senhora, quase tombou. Quase tombou. Quase virou o caiaque. Aqui, até dá pra descer. O problema é aquilo ali, que você não enxerga. Tá vendo? Lá tem mais, lá tem mais. Ó lá, lá daria pra descer, ó. Só que não dá pra ver lá de cima, ó. Desceria ali de boa. Rio Piratini, encontro com a mambaia. Ó a cor que tá a mambaia. Mamãe. Será, Deus, que vai sair dourado com essa água dessa cor? Espero que saia. Rapaz, tá sujo, hein. Sujo, 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 sujo. Vamos tentar, né? Naquela corredeira ali, eu já peguei já. Peguei dois. Só pega pesca em pesca. Figa. Não chega, galera. Eu fiquei muito brabo. Olha aí. Tentei subir, mas não deu não. Olha a cor que tá a água. Ah, não acredito nisso. Ah, velho. Tá só o toddy. Tá muito brabo se rir hoje. Olha aí. Olha. Ai. Fiz faz umas marolas gigantes. Ai. Tem que cuidar até pra não virar. Virar aqui, eu tô lascado. Olha isso. Nossa, o tamanho do rebojo, cara. Cê é louco. Olha o tamanho do rebojo aqui. Olha. Olha. Sai fora. Caraca. Olha o rebojo do tamanho. Rapaz, tá assustador o negócio. Pega. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Rapaz, do pé. Negócio aqui é sinistro, rapaz. Olha isso. Viu? Mamãe. Vem, amarelinho. Salva essa pescaria. Vou aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Olha lá o Rosi Guadizelis. Que tá batendo peixe aqui. E eu falei, não. Que isso aqui é só da zaca beber água. Vamos ver se vai pegar alguma coisa aqui. Se tiver lobo, pega, né? Olha lá, o menino. Ele é sad. Brabo. Vamos ver. É, gurizada. Não tinha nada aqui na lagoa. Se ferram. Andamos à toa. Mas é isso aí. Agora, o táxi já chegou lá. Vamos partir embora. Vai ficar pra próxima aí. Os peixinhos. Os peixinhos. Obrigado.